Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês uma receitinha caseira pro Day After. Um tempo atrás eu postei um spray, né, um umidificador caseiro. E vocês amaram o feedback desse vídeo, foi muito positivo. E é uma receitinha que realmente funciona muito, revitaliza o cabelo, né, dá aquele up ali, mas hidrata também o fio. Então eu decidi trazer mais um umidificador caseiro, só que esse tem uma proposta bem diferente do outro, né. Eu vou usar outros componentes, outras misturinhas aqui, mas que promete, viu? Esse negócio aqui promete. Então é isso, se você gosta de receitinhas caseiras, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Ah, e me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos pra Day After que vocês querem ver aqui no canal. Amiga, qual que é o seu problema no Day After? Qual que é aquela dica que você precisa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu tô sempre de olho aí pra buscar novas ideias pra trazer aqui pra vocês. Então é isso, bora lá! Seguinte, meu cabelo está de vários Day Afters, eu tô de coque, então quando eu soltar, vocês vão ver que tá aquela coisa maravilhosa. Tem várias pontinhas indefinidas, meio esticadas por causa do coque. Essa receitinha aqui vai ter que ressuscitar o cabelo, entendeu? Bora montar o nosso spray caseiro. Pra essa receitinha, eu coloquei 100ml de água. É necessário colocar água porque ela vai ajudar a hidratar e também a diluir, né, e deixar essa misturinha realmente com essa textura de spray, de umidificador. Depois eu vim adicionando 100ml de soro fisiológico. No outro umidificador que eu fiz, eu comentei sobre o soro fisiológico que vocês poderiam adicionar também. Só que eu não tinha, né, e eu também já tinha colocado outras coisas diferentes, né, já tinha muita coisa naquele spray. E o soro, gente, ele é hidratante. Ele tem o pH que ajuda a selar a cutícula do fio e manter a hidratação do seu fio por mais tempo. Então é bem comum a gente ver aqui, né, no YouTube, esses vídeos de receitinhas com soro fisiológico, mas é porque ele é realmente maravilhoso aí pra hidratar os fios e a gente vai ver aqui na prática hoje. Depois eu vou adicionando o azeite de oliva. Ele também, né, é um componente caseiro que é super nutritivo. Ele vai ajudar a repor a oleosidade que o nosso fio perde. E nós, cacheadas, crespos, onduladas, temos as pontas mais ressecadas porque a oleosidade natural do couro cabeludo tem mais dificuldade de chegar até as pontas. Então o azeite de oliva vai ajudar a nutrir aí os nossos fios. Se você quiser, você pode adicionar algum outro óleo vegetal que você tem aí, óleo de coco, óleo de rícino, enfim, fica a seu critério também. Claro que o soro fisiológico também, se você não quiser colocar, não precisa. Se você não tiver, pode fazer sem. Você pode colocar depantenol, glicerina, que são coisas que eu falei na outra receitinha também. Depois eu fui adicionando ativador de cachos. Eu escolhi esse de coco da Tô de Cacho, que ele é bem cheirosinho. E ele é hidratante, mas ele também não é tão pesado, sabe? E como essa misturinha já tinha o azeite de oliva, eu não quis escolher um ativador de cachos que fosse muito pesado. Pra não correr o risco do spray ficar muito oleoso, sabe? E depois, pra deixar o spray mais cheirosinho, eu coloquei duas. Apenas duas gotinhas de um óleo essencial de lavanda. Ele é bem cheirosinho. E lembrando que tem que ser um óleo essencial. Esse também não é um ponto que você precisa fazer. Eu quis colocar porque o azeite de oliva não tem um cheirinho maravilhoso, né? Então, quis colocar um cheirinho a mais ali. Claro que o ativador de cachos já ajuda a deixar o spray mais cheiroso. Mas o óleo de lavanda é um algo a mais ali, que vai deixar o spray ainda mais cheiroso. E como eu falei, gente, tem que ser óleo essencial. E não precisa pôr muito, porque esses óleos essenciais são bem fortes. Então, uma, duas gotinhas ali já funcionam. E agora, chacoalhar bastante pra tudo se misturar bem aqui. Então, vamos começar a aplicar. Vou soltar aqui o meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês que ele realmente está naqueles dias que parece que não tem mais jeito. Eu fiz muito coque no meu cabelo nesses últimos dias, então ele está, assim, bem precisando de um up mesmo. Então, vamos lá. Eu vou deixar o meu cabelo, assim, dividido ao meio, que vocês sabem que é a forma que eu gosto de revitalizar. E vamos começar. Gente, ficou muito cheiroso. Vou começar espalhando de forma geral no meu cabelo. E agora eu vou espalhando, assim, com as mãos. Gente, assim, posso ser sincera com vocês? Eu senti que já deu uma desmaiada no cabelo. Tipo, de cara, eu já senti que está muito power. O legal dessas receitinhas caseiras que a gente faz pra revitalizar o cabelo é que elas tratam também o fio, né? Além de você estar revitalizando o cabelo, ele já está sendo tratado e cuidado também. Aí eu vou massageando com as mãos. pra eu sentir o cabelo sugando, sabe? Esse umidificador. Aí depois eu vou amassando, assim, também. Olha só o brilho que já ficou. E aí agora eu vou fazendo o dedo liso, que vocês sabem que eu amo. Dou uma borrifada, assim, na mecha. Esse spray é uma ótima dica pra você que estuda de manhã, que trabalha de manhã e quer usar o cabelo solto ali, sabe? Então, rapidinho, você já dá aquela revitalizada, já usa o spray. Dedo liso eu vou fazer só aqui na frente mesmo. E essas outras mechas eu vou só borrifando, dando uma desembarassada e amassando. Pronto, gente. Fiz o dedo liso aqui na frente, dei uma desembarassada aqui, porque tinha umas partes que estavam bem embarassadas, assim, por causa de coque, penteados que eu fui fazendo. Mas a ideia aqui é ser prático. Então, no seu dia a dia, você só pode ir lá, dar uma borrifada, amassar rapidinho, que já salva muito. E uma dica muito importante é o seguinte. Sempre que você for usar o spray novamente, você tem que chacoalhar ele bastante, tá? Não se esqueça disso. E é isso que eu percebo que já deu bastante brilho, ó. Mas eu já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei. Gente, tô apaixonada pelo resultado final. Sinceramente, o meu cabelo, ele já tava, assim, vindo de vários day afters com coque. Tava bem embarassado. E com muito frizz também, muito opaco. Então, eu não tava esperando muita coisa, não. Sinceramente, eu não tava esperando nada muito milagroso. Mas, eu tô chocada com esse resultado final. Deu muita definição, apesar de eu ter feito o dedo liso só aqui na frente, né? O cabelo ficou bem definidinho. Olha só essas mechas aqui, que eu nem fiz dedo liso. Então, assim, achei que valeu muito a pena o cabelo. Tá muito macio, assim. Ficou leve, não pesou. Tá, assim, muito, muito leve mesmo. Muito hidratado. Sério, gente, tá muito macio. Muito, muito, muito. Ah, e deu muito brilho também. Ó, acho que dá pra reparar no vídeo, né? Que ele tá com brilho bem legal. Amei, amei, amei. Valeu muito a pena. Manda o link desse vídeo pra suas amigas cacheadas, crespos e onduladas, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!